Olá e sejam muito bem-vindos ao Sovaque. Galera, bem-vindos de volta a Founders Fortune aqui no canal do Aka, mas pra ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa jogatina aqui. Eu espero não perder a Marisa, eu tô preocupado, tá? Nesse momento ela tá em colapso, galera. E, né, eu não posso fazer muita coisa aqui. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar cumprir alguma das coisas que ela tá pedindo aqui. Por exemplo, ela quer um carrinho de enrolagem de pesquisa na Colônia. Só que o carrinho de enrolagem, eu já posso fazer ele. Na verdade, posso. Beleza. Então, vamos construir ele aqui, tá? Se não me engano, trabalha os carrinhos de enrolagem. Precisa de minério de ferro e 100 de madeira. Precisa de muita madeira. Então, a gente não vai conseguir fazer isso agora. O que mais ela quer? Ela quer um vaso de flores em seu quarto. Bom, vaso de flores eu ainda não consigo fazer. Tenho quase certeza que vaso de flores eu ainda não consigo fazer, galera. Porque isso é uma coisa de jardinagem. Planta de vaso de balde. Planta de vaso em panela. É, de fato, vaso de flores aqui eu não tenho, galera. Ok, galera. Então, realmente não tem muito o que fazer em relação aos desejos dela aqui. E o maior problema é, eu não consigo negar nenhum também. Ela é sobrevivente, o que não é ruim. É uma primavera e é incansável. Cara, que estranho ela ter entrado em colapso. Eu devo ter negado. Ah, foi isso mesmo. Eu neguei algum desejo pra ela aqui. E daí isso acabou acontecendo. Mas, ok. Já já eu acho que ela já vai melhorar ali também. Vamos deixar o Fábio Siqueira. O Fábio Siqueira, ele quer uma cômoda e quer atingir nível 1. Ok? E você quer falar com a Marisa. Tá bom. Bate um papo ali. A Marisa ainda vai ficar ali entediada. Tudo bem. Fábio, o que você tá fazendo? Chutando o negócio? Tá ok? Comerciante. Vamos conversar com ele. Na verdade, eu... Eu quero negociar com você. Vai ter que ser o Fábio que vai vir aqui mesmo. Eu não tenho tantas moedas, mas eu tô pretendendo aqui, galera. Comprar um pouquinho de madeira, talvez, se der. Não, não vou comprar nada, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto que vai ser melhor. Vamos juntar essa grana aí. Não vou gastar aqui na Marisa. Ainda tá em colapso, tranquilo. E você quer nível conhecido. O que você vai fazer agora? Antes, dá uma conversa aqui com ela, vai. Bate um papo aí com ela. Vamos subir o relacionamento. O seu relacionamento com o Fábio que não tá dos melhores, né? Sério? Desceu pra conhecida? Tá zoando, pô. Deixa eu ver os seus desejos aqui agora. Se vocês terem reversões preparadas pro inverno, isso vai ser difícil. Isso vai ser bem difícil. Vem bater um papo aqui com o Fábio também. Que a relação não tá das melhores, tá? Deixa eu ver. De fato, a com o Fábio não tá das melhores. Ok, bate um papo aí. Oh, crap, eu perdi o tomate. Deveria ter deixado ela ter pego os tomates. Mandei mal. Mas tudo bem. A gente tem batata ainda. Ok? Júlia, o que você tá indo fazer? Na verdade, Júlia, eu prefiro outra coisa. Uma sã sada e 20 moedas. Cara, não tá legal, não. Uma sã sada e 20 moedas. Sorry, mas não vai rolar, não. Quem tá me atacando? Esse cara aqui tá me atacando? Sério? Tá bom, então tá vindo o gobre ali. Beleza. Eu preciso me pegar essas maçãs aqui. Eu queria que a Júlia fizesse isso. Marisa ainda tá quebrada. O Fábio. O Fábio, não, 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 não. Para com isso, cara. Corta a fucking árvore. Eu preciso de árvore, cara. Não de pedra. Tá zoando, pô. Ok. Júlia, você também. Eu prefiro que você venha colher as batatas, tá? Ah, esquece isso aí. Isso aí não é serviço seu. Deixa eu ver os gobres. Os gobres estão vindo ali, beleza. A gente vai ter que lutar contra os gobres. Os gobres continuam vindo, ok? Ah, deixa eu recrutar todo mundo aqui. Vamos juntar todo mundo aqui. Luta contra o gobre. Tapa na cara. Tapa na cara de gobre. Ah, muito bom. Ah, ok. Tá bom. Derrubamos os gobres. Faz a atadura aí, vai. E dispensa todo o resto. Ok. Fábio, você quer, né? O que você está indo fazer? O Fábio está com fome, né? Ele já está comendo, na verdade. Eu não tenho tantas refeições preparadas assim. Eu preciso preparar algumas refeições. Deixa eu colocar aqui algumas batatas. Eu tenho que preparar muitas refeições. Produz aí 100 batatas em coisa de madeira que eu preciso para fazer isso. Vai demorar um pouco, né? Ok. Ok. Só vai. Quanto que eu tenho aqui? Tenho bastante tomate. Não tenho tanta batata assim. Então, ok. Tem uma vaca invadindo minha casa por algum motivo. Cadê você? Você já deveria estar analisando os cristais. Eu não tenho a quantidade de cristais. Não, não tem. Ainda falta dois cristais ali. Deixa ela pegar. Deixa a Marisa chutar os cristais ali. E boa. A Júlia fez ali. O Fábio sequer está pegando madeira. Beleza. Basicamente, o que eu estou precisando é isso, por enquanto. Isso aqui é a porta-feira da mesa dela, do Fábio. Beleza. Alguém tem que produzir isso aqui também. Alguém tem que vir produzir esse machado de madeira. Quer saber? Fábio, você consegue fazer sua ferramenta ali? Se você conseguir, vai ser melhor, tá? Só de você ter o machado de madeira vai fazer uma enorme diferença na sua vida. A galera precisa... Não, não, não. Onde vocês estão vindo? Não, não, não. Para com isso. Está zoando, pô. Vem fazer um negócio aqui. Vocês estão dispensados, vai. Você vai analisar cristal, vai. E você vai ser minha batata. Sei lá. Por que que raio de motivo não está funcionando? Não, mas eu não estou no modo de combate. What the fuck? Pronto. Ok. Pequeno probleminha aqui, galera. Mas deu certo. Eu preciso muito preparar as comidas, tá? Se não me engano, um dos gostos de um aqui é exatamente ter 75 refeições para o inverno, né? É o que a Júlia quer fazer. Você quer o carrinho de rolagem, ok? E o Fábio, ele quer uma cômoda na casa. Eventualmente a gente vai conseguir fazer essa cômoda aí também. A cômoda, na verdade, a gente até consiga fazer. Seria armazenamento, será? Armazenamento, cômoda de madeira simples. Poderia colocar aqui. Colocar uma aqui, pronto. Gasta essa madeira aí. Não deveria, mas... Ok, já foi. O Fábio, ele está chutando as árvores. Está de boa. Pode continuar chutando as árvores. Júlia, o que você está indo fazer? O que você está indo fazer? Só chutar cristal, né? Não, 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 não. Não, não, não. Batata. Vou encolher batata. Ah, Fábio, na verdade, vem terminar a sua ferramenta ali, cara. Aquela ferramenta ali é sua e você que tem que terminar. Ela está analisando os cristais, maravilhoso. A gente já vai terminar o próximo nível de pesquisa. Você... Espera, não, eu quero... Caramba, agora eu não me lembro como que se faz para equipar as ferramentas, galera. Um segundo. Ok, é aqui no armário. Então, eu tenho que selecionar a ferramenta aqui para ele pegar. E aqui eu estou produzindo uma picareta de madeira, ok? Vamos deixar ela terminar aqui e daí nós vamos fazer a picareta também. Tem mais alguma ferramenta que eu possa produzir? Machado de madeira eu fiz. A picareta de madeira eu estou fazendo. Pegador, o que é isso que faz? Irrigação. Então, eu não consigo fazer porque eu não tenho irrigação, ok? E a espada de madeira eu não preciso ainda porque é armamento. Mudança. Eu acho que ele fez agricultura nível 1, que é maravilhoso. Tem que falar que não gostou para a Júlia. Júlia, o que você está fazendo? Cara, que zoado, tá? Que zoado. Vem plantar aqui, por favor. E você vai falar para ela que não gostou. Ah, cadê? Espera, o que? Fala com a Júlia, hein? Fala que você não curtiu o que ela fez. Isso aí, Júlia. Não curti. Agora, fala de novo ali, vai. Os caras meio que gostam de tretar. Fazer o quê? Depressão? Quem está com depressão? Deixa os caras irem comer, né? Acho que eles estão com fome. O Fábio, come ali, cara. A Júlia está zoando. A Júlia está zoando, não é possível. Vem cozinhar aqui. Vai cozinhar alguma coisa e daí... É, resolveu comer alguma coisa crua primeiro. Tá, depois você cozinha, então. Mais um imigrante. Interessante. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no imigrante. Pessoa velha, né? Pessoa velha. Não vai rolar. Sorry, mas não vai rolar. Fábio, vai lá e fala que infelizmente não rola. Infelizmente não rola. Tem que ser pessoas mais novas, porque senão, galera, eles vão morrer rápido. Tá. Ok. Boa, prateleira e tudo mais. Vamos pausar aqui. Eu quero agora... Não preciso de armamento exatamente agora. Mas irrigação seria interessante. E pra irrigação eu preciso de jardinagem. Então, vamos com isso aqui primeiro. Depois a gente faz aquilo ali. Você precisa comer alguma coisa. Você está assando os negócios aqui. Boa. Fábio, você, cara. Eu quero que você corte árvore. É o que eu preciso que você faça nesse momento. Não é à toa que a gente colocou essas árvores aí pra você cortar, tá? Eu vou faça isso. Eu quero pegar isso aqui também. Beleza. Fábio, por favor. Deixa eu até ver aqui como que está o seu negócio. O silvicultura. Silvicultura está lá em cima. Tem quatro pontos. Eu não preciso dessas coisas, que por enquanto é tranquilo. Agricultura, você pode cozinhar na fogueira se der também. Eu tenho um ponto. Tenho um ponto. Semear morangos não seria ruim também, né? Vamos colocar aí pra ele semear morangos também. Depois a gente já tem alguém que cozinha na coisa. Está ótimo. Vem cortar árvores. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui. Agricultura. Sola pra batata. Sola pra tomate. Cadê o solo de morangos? Arranquei a cozinha avançada. Tá bom? Então, vai demorar. Fábio. A galera resolveu dormir. Beleza. Menos bom. Ok. Não tem problema não. Uma das coisas que eu quero aqui é colocar nossa estante. Acabei esquecendo disso, galera. É nos trabalhos, carrinho de rolar de pesquisa. Não. Eu quero a estante grande. Pra isso eu preciso de bastante madeira. O Fábio precisa cortar madeira. Essa é a verdade. Você vai pegar a coisa. Marisa, na verdade... Por que você falta recurso? Picareta, 40 de madeira. Marisa, é o seguinte. Vem cortar a árvore também. O que que tá rolando? Ah, obviamente, né? Obviamente, Marisa, eu preferi as pernas. Ah, Fábio. Como é que você tá? Tá tranquilo, né? Carreiro de rolar de pesquisa. Não gostou com a Júlia. A Júlia continua fazendo o negócio dela e tá de boa. Júlia, você vai ter que preparar essas refeições aí pra gente. Isso. Prepara aí pra gente que vai ser necessário. Eu preciso de madeira. Ah, Fábio. Não, 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 não. Árvore, cara. Árvore. Concentra nas árvores. Preciso de madeira, cara. Madeira que é o necessário agora. Dia da preguiça. Ok, a Júlia caiu no dia da preguiça. Yay! Conversa ruim. Tá, eu deveria estar satisfazendo ela aqui. Já foi. Bem descansado. Aqui é um vaso de flores. Negócio de... Cara, os dois querem o carrinho de rolagem, né? Os dois querem. Vamos ver aqui. Pra isso eu preciso sim de madeira e muito minério de ferro. Muita coisa. Isso vai dar certo aqui. Fábio. Não, cara. Não, não, não. Sei que você tá preocupado com a comida, mas eu realmente preciso de cortar a árvore, cara. O que a Júlia tá fazendo? Júlia, vem aqui fazer sua ferramenta. Você precisa da picareta até pra você não se machucar mais, tá? Seria bem interessante, gente, que isso acontecesse. Júlia aí. Seis minutos ainda, eles zoando. Oh, crap. Tudo bem. A gente tem que ir gerenciando isso, galera. Não tem muito que a gente possa fazer. Infelizmente, isso aqui é o gerenciamento que a gente tem que ir fazendo. Preciso de cristais pesquisa, eu sei. Eventualmente nós teremos. Deixar a Júlia terminar o equipamento dela ali. A Júlia não, a Marisa, perdão. A Júlia tá ali. O que você tá fazendo? Cortando madeira, beleza. A gente tá cortando, a gente vai precisar de muita madeira. Beleza. Beleza. Ok. Na verdade, Fábio, agora... Hum, você não pode minerar... Você não pode minerar ferro? Por quê? Ferramenta de pedra, mineração de ferro. Preciso de dois pontos aqui pra habilitar. Ok. Isso é ruim. Isso é ruim. Venha minerar rocha, então. Na verdade, não. Eu preciso de madeira ainda, Fábio. Pode arrumar mais madeira aí pra nós. Ok, pode ir dormir, tranquilo. Tá, eu preciso pegar essas batatas. Eu preciso pegar as maçãs lá em cima. Um pouco preocupado com as maçãs. Tá, a Júlia pegou a picareta. Pera aí. Júlia, eu quero exatamente a picareta. Pega a picareta aí que é nóis. Júlia, você não tá com sono, cara? Tá com fome. Tá, ela vai lá pegar alguns cristais. Mas tudo bem. Isso aí não tem problema nenhum. Deixa eu ver se não tem. Cara, eu preciso melhorar a relação entre os aldeões. Essa é a verdade. Aqui eu tenho um ponto de habilidade. Onde meça, ensinar. Não, isso aqui nada ajuda. Noções básicas de medicina eu preciso urgentemente. Ok? Primeira coisa, vamos lá. Eu quero agora... Agora sim, agora vai dar certo. Nos trabalhos aqui, eu sei que é muito importante, mas a gente precisa disso aqui. Eu preciso muito disso aqui, galera. Isso aqui tá fazendo falta. Então, alguém faz aquilo ali assim que estiver pronto. Tá? Ok, agora ela não vai se machucar mais quebrando os cristais, né? Isso é bom. Deixa ela pegando os cristais ali. Fábio... Júlia, o que você tá fazendo? Tá ali um pouquinho e tal, batendo um papo. Ok? Faça isso aqui pra mim, por favor. Antes de mais nada, deixa eu olhar uma coisa aqui. Quem é de fato médico? Você é nível zero? Nível zero? Nível zero. Tá bom, ninguém é médico. Então, Júlia, por favor, aprenda sobre medicina. Aprenda sobre medicina. Isso aqui vai ser importante. E depois a gente vai pegar as batatas e tudo mais. Marisa tá comendo ali. Agora que eu tenho isso aqui, isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Eu preciso do carrinho de rolagem. Tá? Deixa o Fábio cortando madeira. Eu ainda preciso de madeira. Tá? Você, se possível. Ou ainda não consigo minerar, né? Tá. Vai pegando os negócios aí. A Júlia aprendendo sobre medicina. Eu vou cuidar da perna. Agora é um servicultor nível cinco. Boa, Fábio. Boa, meu querido. É isso. Servicultor nível cinco. Eu tenho um ponto aqui pra distribuir. Você pode plantar macieira. Ferramenta de metal. Eu não preciso dessas coisas ainda, não. Plantio de algodão. É, não. Não precisa. Tem quanto é de bom. Ok. Eu tô pesquisando mesmo. Jardinagem. Seria interessante. Escrita. Tem uma medicina básica ali também. Não seria ruim. A Júlia já aprendeu? Médico nível um, Júlia? Ainda não, né? Ainda falta um pouquinho. Uau. Demora um pouco. Mas tudo bem. É melhor a gente ter um médico ali do que não ter ninguém, né? Enquanto isso, o Fábio tá cortando nossas madeiras. Boa, Fábio. Pode fazer isso aí. Tem problema, não? A gente vai precisar disso aí também. Ok. Preciso de refeições. Ah, você é médico nível um já? Vem colher as batatas, vai. Não pode aplicar talas? What? Não deveria poder? Júlia, médico. No sonho de ter um ponto, aplicar talas. Só que tem tratamento contra a gripe também, né? Pronto. Ok. Júlia, cuida dela ali, vai. Cuida dela ali e depois faz o que você tem que fazer. Boa. Tá bom? Dormiu? Tranquilo? Tá ali, aplicada. Fábio também dormiu e beleza. Eu preciso ir buscar as maçãs, galera. Eu realmente preciso vir buscar as maçãs aqui. Eu acho que eu vou vir com o Fábio e com a Júlia para buscar as maçãs. E a quantidade de comida que eu tenho aqui não me deixa exatamente feliz, mas tá ok. Tem maçã assada? Tem maçã assada, eu só não tenho elas prontas. Fábio... Algodão não, meu querido. Vem cá buscar as maçãs, vai. Marisa. Marisa, Marisa, Marisa. Vem aqui aprender sobre mineração. Aprenda sobre mineração ali que vai ser necessário pra gente. Bateu um papo ali? Sério? Zoando, pô. Tá bom. Faz o plantinho aí das batatas. Assando as batatas ali, boa. 20 batatas assadas. Último dia de outono. Oh, God. Olha ali. Tá. Vem aqui em cima. Ajudar o Fábio a pegar... Ah, já era. Já acabou. Ok. O que você tá indo fazer, Júlia? Não, 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 não. Vem cozinhar alimentos. E você pega um pouquinho de minério aqui pra mim. Pera, por que que... What? Você já não aprendeu a minerar ferro? Quase, quase, quase. Vem aqui, então. Aprenda sobre mineração. Vai lá. Aprenda sobre mineração lá. Eu vou precisar de um pouquinho de minério de ferro. E com esse minério de ferro, nós vamos fazer o item que todo mundo quer aqui. Todo mundo tá pedindo. Com o sinal, você tá pedindo e você tá pedindo. Então, a gente precisa fazer isso. Ah, você já foi. Já aprendeu. Deixa eu ver aqui. Minério. Noções baixas de minério. Mineração de ferro. Não, ainda falta mais um ponto. Então, continua aprendendo aí. Não. Por favor, venha cozinhar alimentos. Fábio, você continua cortando árvore, meu querido. Nossas macieiras estão crescendo aqui, o que é maravilhoso. Eu não tenho mais comida em lugar nenhum. Isso aqui tá me preocupando, hein, galera. Ai, tudo bem. Vai dar certo? Tomara. Tomara. A comida que a gente tem é... Ah, eu só tenho esse estoque. Eu tenho que aumentar. Pera. Tem que aumentar a quantidade de estoque de comida aqui. O que eu faço? Isso é aqui, armazenamento. Eu quero armazenar mais comida. Não alimentos crus. Mostrar de arma, definitivamente não. Prateleira? Cadê o negócio? Prateleira de madeira simples? Não, 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 não. Ué, não é aqui? Agricultura? Não, não é agricultura. Onde é? Sobrevivência? Aqui, eu acho. Vamos colocar mais uma dessa aqui. Só não tem espaço, né? Falta espaço, galera. Vamos colocar aqui. Pronto, ok. Mostrar ali, vai. Obrigado. E agora, vem cozinhar alimentos. Pronto. Cozinha aí, pra gente ter bastante comida cozida. Uma vez que a gente tenha bastante comida cozida, a coisa vai ser maravilhosa. Você pode ter 60 no máximo? Uau. Isso aqui só cabe 20. Sério. Tá bom, mas você precisa... Você quer ter 75 refeições. Ok. Então, eu preciso de outra. Vem aqui e faz isso. Cozinhar uns alimentos lá e é isso. Não vai dar, galera. Uau, não vai dar. Que pena. Tá bom. Migrantes chegaram. Deixa eu ver. Cara, até poderia, hein? Júlia, vai lá conversar com ele. Pergunta sobre as características dele. Vamos ver o que vai rolar. Agricultor nível 4. Uau. Agricultor nível 4 seria muito bem-vindo. Mas eu não sei se é hora de aceitar um novo imigrante, galera. Sinceramente, não sei. Bom, vamos aceitar, vai. Em plena primavera, será? Em pleno início do inverno, na verdade. Que é pior. Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou pensar em ter esse episódio e o próximo. Se a gente vai manter aquele cara ali ou não. Tudo bem, galera. Meu nome é Waka. Mais que eu gostei de ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.